Uma mulher de 35 anos foi presa pela polícia civil em Ituberaba. Por que, Valentim? Porque ela tacou fogo no próprio marido. Cadê o Guilherme Gonçalves comigo ao vivo? Olha, a imagem impressionante, Gui, e amigos de casa, a mulher joga ali algum líquido inflamável, o Gui vai contar os detalhes, nesse homem, ela risca o fósforo e, ó, taca fogo nele. É isso, Gui? Boa tarde. Isso mesmo, Valentim. Boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral. São imagens impressionantes, flagradas por câmeras de segurança, desse crime que aconteceu aí nos últimos dias em Ituberaba. E o que chama mais a atenção, Valentim, é que agora que essas imagens foram divulgadas, que a gente consegue perceber que esse homem, mesmo em chamas, ele conseguiu tirar a camiseta que estava pegando fogo, jogou no chão, essa roupa continuou em chamas ali, no asfalto, e ele saiu caminhando e foi pedir ajuda, foi pedir socorro na Santa Casa de Ituberaba. Isso, Valentim, foi tudo registrado pelas câmeras de segurança, o casal que estava junto há cerca de cinco anos, eles que moram perto da Santa Casa de Ituberaba. E tinham discussões e brigas constantes, segundo a mulher. Então, a polícia civil soube depois, Valentim, que tudo já tinha acontecido, e já alguns dias depois, sobre esse caso. Por quê? O homem chegou na Santa Casa de Ituberaba, reclamando aí de dor e também mostrando as queimaduras, ele foi prontamente atendido, internado na Santa Casa de Ituberaba, e depois transferido aqui pra Franca, e hoje já está em Campinas, num hospital especializado em queimaduras. E assim que chegou no hospital lá em Ituberaba, esse homem, de 58 anos, relatou que foi a mulher que colocou o fogo nele. Uma viatura da polícia militar foi até o local, até a Santa Casa, começou a pegar o depoimento ali desse homem, mas que rapidamente teve que ser levado para uma unidade de terapia intensiva. Então, na sequência, a mulher chegou. E conversando ali com o PM, ela disse o seguinte, brigamos com frequência, esse homem tinha jogado álcool em mim, eu consegui tomar o fósforo dele, e aí nessa luta com esse homem, acabou se acendendo o fósforo, pegou o fogo e ele saiu em chamas, e o objetivo dele era me agredir, colocar fogo em mim e na casa. Bom, Valentim, quando a polícia civil ficou sabendo desse caso, o delegado muito competente, Dr. Juscelio de Paula Rego, ele foi atrás de imagens de câmeras de segurança e de relatos de testemunhas, que também viram esse homem ali pegando fogo na rua, e percebeu que a história não era bem assim. Então, ele conseguiu as imagens de câmeras de segurança e analisou, e nelas é possível ver que não houve ali uma luta corporal pelo fósforo, mas sim, a mulher estava parada na porta, discutindo com esse homem, ele vai para a calçada, ela arrisca o fósforo e joga nele, e esse homem já pega fogo, então ele já estaria todo molhado de álcool. Então, essa mulher, ela teria mentido durante o depoimento, isso comparando com as imagens de câmeras de segurança. Prontamente, as equipes de investigação da polícia civil pediram a prisão dessa mulher, e a justiça deferiu ontem essa prisão. Rapidamente, essa mulher já foi presa pela polícia civil e foi encaminhada aqui para a cadeia de Franca. Ela constituiu um advogado, no caso, e confirmou a mesma versão que ela disse para os PMs, mas que não havia ainda sido encaminhada essa versão do BO da PM para a polícia civil. Ela disse que foi durante essa discussão, essa briga, que esse homem teria jogado álcool nela. Agora, a polícia vai investigar se realmente ela agiu em legítima defesa ou não, mas de acordo com as imagens das câmeras de segurança, Valentim, isso ficou nítido ali, que essa mulher já havia molhado esse homem com álcool e jogou o fósforo nele. Se ela tivesse molhada também ali com líquido inflamável, ela também teria sido queimada. Esse homem de 58 anos, ele está internado ainda, teve queimaduras de segundo e terceiro grau em cerca de 35, 40% do corpo e o estado de saúde dele ainda é grave. Essa mulher foi presa, então, Valentim, por tentativa de homicídio e, claro, que agora as investigações continuam, mas foi de extrema importância essa habilidade da polícia civil em ir atrás de testemunhas e atrás de câmeras de segurança e conseguir constatar aí que houve, aparentemente, uma intenção em colocar fogo nesse homem, Valentim. Olha, e a imagem que a gente acompanha aqui, amigos de casa, a imagem que impressiona, que levou a polícia a conseguir chegar próximo realmente aí do que aconteceu, porque a primeira versão dada por ela era que o fósforo pulou, né? Ela deu esse migué, falou, ó, o fósforo pulou nele, né? Coloca a imagem aqui no telão rapidinho e o Gui continua comigo, tá, Gui? Ó, vem aquele famoso migué, né? Segura a imagem no começo, segura, segura aqui, segura. Aí, hora que voltar no começo da pausa, por favor. Aí, olha, seu polícia, brigamos, né? Aí, ele queria atacar fogo em mim, aí ele foi jogar álcool em mim, pegou o álcool nele e aí, de repente, ali na hora, pá, 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 com o fósforo, o fósforo pulou, porque pegou fogo. Pulou. Ó, fósforo sozinho, né? Na briga, puxa daqui, pega dali, tá lá, arriscou o fósforo, pegou fogo nele. Aí, isso ela contou pra polícia. Aí, a hora que chegou, olha aqui os dois brigando no portão, você vai reparar aqui, ó, tem aqui ele do lado de fora, ela tá do lado de dentro. Aqui ele já estava com a camisa embebida, com a camisa bem molhada, com o líquido inflamável, provavelmente álcool, né? Alguma coisa semelhante a isso. Aí, você repara, né? Se o fósforo, na versão dela, pulou, pulou, a dor de brigando, pá, 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 se eu riscou, pegou fogo. Ou se ela faz assim, ó, e taca fogo nele. Ó, eu não vou falar nada, porque a imagem vale mais que mil palavras. Solta. Olha lá. Ele tá do lado de fora, ela sai, olha lá. E aí? Se isso fala, enche a tela mais uma vez, enche a tela mais uma vez, e volta a imagem do começo, olha lá, ó. E aí? Pulou da mão dela ou ela jogou nele o fósforo? Ó. Aí. Aí a polícia pegou essa imagem, você vê que ela risca. Nitidamente ela risca e ela joga ali o fósforo contra o marido. E aí ele vai pegando fogo e aí ele tira a camisa, né? A camiseta pegando fogo ali. Mesmo assim, 35 a 40% do corpo com queimaduras de segundo e terceiro grau. É muita coisa. Ele tá muito machucado. Nós vimos aqui imagens dele, inclusive, né, Gui? Mas que não podemos divulgar nesse horário, porque realmente são imagens muito fortes do estado de saúde que esse homem está momentaneamente agora internado em um hospital de queimados em Campinas. Não é isso, Gui? Isso mesmo, Valentim. Outro detalhe que chama a atenção é a omissão de socorro, né, dessa mulher que enquanto o homem pega fogo, ela fica parada no portão da casa, observando toda aquela situação, assistindo o companheiro ser queimado ali pelas chamas que ela mesma provocou. E depois que ele tira a camiseta e joga no chão, a roupa continua ali pegando fogo. Aí sim ela parece jogar algo ali, o que aparenta ser um balde de água, uma vasilha, uma bacia com um pouco de água. O fogo é extinto ali no local e ela volta pra dentro de casa tranquilamente, enquanto esse homem foi caminhando alguns quarteirões machucado até a Santa Casa de Ituveirava, onde ele pediu socorro. Então essa atitude da mulher também, Valentim, chamou muita atenção da polícia. Foi na hora que os investigadores falaram ali, né, da Polícia Civil. Olha, parece que a história não está batendo. E depois, chefiados aí pelo doutor Juscelio, eles conseguiram essa imagem de câmera de segurança que flagrou toda a ação. É claro que agora a polícia vai tentar investigar e entender, assim que esse homem receber alta e prestar depoimento, o que aconteceu dentro da residência. Porque essa mulher relata que ele era alcoólatra, que ele batia nela, que ele era agressivo. Então será que isso foi uma maneira dela reagir mesmo? Ou foi ali algo de uma discussão que aconteceu acalorada e chegou a esse ponto? Agora tudo isso a polícia vai investigar, mas o que as imagens mostram bem é que não foi nada de acidente, não foi nada ali de uma luta pelo fósforo. Ela riscou e jogou nele esse homem que já estava no asfalto ali, né, depois da calçada, e a mulher que estava dentro da residência no portão. Imagens importantes, impressionantes, e claro, vão ajudar a polícia aí no segmento dessas investigações. Essa mulher de 35 anos continua na cadeia, ela que está aqui temporariamente na cadeia do Jardim Guanabara, em Franca, e será transferida a qualquer momento para outro presídio da nossa região, Valentim. Muito obrigado, Guilherme Gonçalves. Qualquer nova informação, a gente vai atualizando esse caso de Tuverava aqui na tela do Balanço Geral, reforçando o trabalho do delegado, doutor Juscelio, e toda a equipe dele rapidamente conseguiu chegar ao que realmente havia acontecido. Ah, mas ele tinha uma defesa, Valentim. Ele me batia, ele bebia, ele era um mau marido. Ué, se o cara é um mau marido, se bebe e se tem uma violência ali psicológica, larga dele, vaza. Ah, ele me batia? Polícia. Maria da Penha. Cadeia para ele. Agora, o cara está te batendo, você vai lá te tacar fogo no cara, né? Aí no fim você acabou se tornando uma criminosa. Muitas vezes você era vítima de uma situação e se torna uma criminosa. Então, não faça justiça com as próprias mãos. Procure o caminho certo, que é o caminho da polícia, o caminho da justiça.